E agora, José, caramba, velho, e agora, velho, a esporte da sorte, o Corinthians não tem um dia de paz mesmo, meu Deus do céu, em 2024 pro Corinthians tá complicado, né, aí agora é a vez da esporte da sorte, né, cara, que patrocina o Corinthians e outros três times da Série A no futebol brasileiro, no masculino, mais o Palmeiras no feminino, está na lista das bets não autorizadas a operar no Brasil, cara, e a partir de 11 de outubro vão ter que fechar o site, fechar as portas, acredita nisso? Meu Deus do céu, vamos que vamos, né, cara, então, vamos falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, tá, enquanto que, antes, eu peço a você que se inscreva no canal, caso não seja inscrito, Se gostar do vídeo, joga aquele like, comenta, compartilha, peça pra quem você compartilhar, fazer o mesmo, muito importante é a sua inscrição, lembrando que, lembrando que o canal chegando a 100 mil, você vai concorrer a uma camisa do seu time do coração, então, dá essa força aí pro canal, muita gente vem ver os vídeos e não se inscreve, né, mais da metade das pessoas fazem isso, então, eu peço a você que faz isso, se inscreva aí, e ajude o canal a crescer. E, cara, esse vídeo é um patrocínio da Mais Ágil, Mais Ágil é aquela empresa que te ajuda aí a resgatar o seu fundo de garantia por tempo de serviço, que tá preso lá na Caixa Econômica, você tem como sim tirar essa grana, entre em contato com o pessoal da Mais Ágil, o link tá no comentário, na descrição do vídeo, que eles vão te orientar como é que você faz aí no passo a passo, pra você resgatar essa grana, ou até adiantar uma grana tua que pode tá lá, e eles te ajudam com essa grana aí, beleza? Dá essa força aí, né, pra nós aqui no canal, ajudando aí no link, e pra você também, pegando a grana, né, meu, comprar computador, comprar celular, faz qualquer coisa com o dinheiro aí, né, só não deixa o dinheiro preso lá, beleza? Mais Ágil, link no comentário, na descrição do vídeo, então, vamos pro vídeo! É galera, e agora, hein, e agora, hein, meu Deus do céu, cara, a esporte da sorte, né, cara, está fora da lista de bets autorizadas pelo governo, cara, e olha, já tem contrato com patrocínios aí de mais de 500 milhões de reais, né, sendo que o Corinthians é o maior deles, com 309 milhões, O Corinthians não tem sorte mesmo, né, velho? Este ano de 24 tá sendo um ano complicado pro Corinthians, né, cara? Ó, o Corinthians, Atlético Paranaense, Bahia e Grêmio, e mais do Ceará ainda, da segunda divisão, né, eles têm patrocínio aí, contrato com a esporte da sorte, né? E o Grêmio, né, é o único que não é o patrocínio master, e na estampa, né, e sim estampa o peito da camisa, mas não é o patrocínio master, meu Deus do céu, né? E os contratos totalizam aí cerca de 522 milhões de reais, né, e o número leva em consideração os valores absolutos e todo o tempo de duração acordados aí entre empresas e os times, cara. Ah, meu Deus, o Corinthians, que é o maior contrato, tem 309 milhões até final de 26, cara, foi firmado neste ano o contrato com o Corinthians, vale 103 milhões por ano, segundo o maior de futebol brasileiro atrás apenas do Flamengo, né? Além desses clubes, o esporte da sorte ainda patrocina o Palmeiras Feminino, como eu falei, o ABC, o Náutico Santa Cruz, cara. Ai, cara, que coisa, né, cara? Então, ela não pode operar a partir de 11 de outubro, vai ter que parar de operar, né? E ao todo, são 193 sites regularizados, ligados a 89 empresas diferentes, tá? Então, assim, cara, o que que a esporte da sorte fala? Tem outro lado, né? A UOL apurou que a esporte da sorte não acredita em um erro formal e está procurando a Secretaria de Prêmios e Apostas para retificação, né? Pois alega ter cumprido todas as exigências da portaria do Ministério. Por isso, espera constar na lista definitiva de empresas autorizadas já o mais breve possível. Que situação, hein, mano? Que situação. O Corinthians não tem um minuto de paz este ano de 24, cara. Que coisa louca, né? Parece até, sei lá, trabalho feito para os caras, velho. Vai ver que a oposição lá que perdeu a eleição deve ter feito um troço bem, né? Bem bonito aí, para deixar os caras mal, cara. Porque, velho, desde que esses caras assumiram, só deu rolo, cara. Lembra da Vaidbet? Também deu rolo, cara. Complicado, velho. E olha só, cara, e agora de novo, né? Como é que vai ser tratado isso, né? Eu vou falar bem, velho, nós vamos torcer para que regularize, né? Porque o prejuízo aí para os times de futebol é enorme, né? Se bem que existe aí uma frente aí muito em cima das Betes, né? Porque está complicando a vida de muita gente aí. E eu já fiz propaganda aqui, quem não lembra, fiz a PixBet, né? Que assinava, vou até olhar, vai ver se está na lista aqui a PixBet. Aliás, PixBet não, cara. 1xBet, né? Está na lista. A 1xBet está funcionando, né? Então fiz a 1xBet aí, só que os caras estão meio queimados, né, cara? O governo tem projetos aí para acabar com a propaganda desses caras e tal, né? Que está prejudicando demais a economia brasileira, porque muita gente está deixando de comer, deixando de pagar a conta para apostar, cara. Isso, infelizmente, é uma realidade, né? Complicado. Cada um tem o seu livre-herbítrio, mas quando prejudica o todo, né? Esse livre-herbítrio de cada um aí está prejudicando o todo, né? A economia do Brasil como um todo, né? E aí você vai ser prejudicado, eu que também não jogo, estou prejudicado. É complicado, cara. Complicado, uma situação complicada. É claro, né? Aquele negócio. A gente precisa comer também, né? Aí o cara vem, ó, faz a propaganda para mim aí. Cada um, né? Tem o seu livre-herbítrio, que eu não acabei de falar, mas o problema é que a coisa está escalonando muito alto, né? Não sei o que que... Eu ainda não tenho uma opinião totalmente formada sobre isso, mas eu sei que não está fazendo bem. Não está. Isso é fato, né? Mas as Betis estão dominando aí o mercado de futebol, né? Não tem como, cara. Não tem como fugir dos caras. Ou você está com os caras, né? Ou não tem patrocínio, né? Os bancos, né? Banco que é poderoso, não estão conseguindo ir junto com os caras, né? A gente aí tem outras questões aí mais obscuras que a gente não vai entrar em aqui, né? Porque, né? Perigoso ficar falando sobre isso, né? Essa que é a verdade, né? Vamos que vamos. Então, Corinthians agora vamos ver como é que vai ser, né? E aí se realmente não ter como funcionar mais a esporte da sorte, o que o Corinthians vai fazer? Como é que vai ficar a questão dos contratos? Complicou o troço. Enquanto isso, né? O Palmeiras está aí para trocar do seu patrocínio Master. A Crefisa já está, claro, que vai sair a partir de 2025. Então tem várias empresas aí. Entre elas, estava a esporte da sorte, né? Oferecendo 310 milhões ao Palmeiras. Não vai oferecer mais, pelo jeito. Estaria aí a esporte em bete muito forte e próxima de fechar com o Palmeiras, tá? A informação é a seguinte. O BID está aberto. Tem várias bets, entre elas a esporte em bete. Também tem empresas de outros segmentos. E o Palmeiras tem a preocupação em buscar parceiros sérios. Não tem nada definido neste momento, né? Tipo assim, há uma concorrência com empresas que eventualmente vão ser checadas até o fim. Ou seja, vão fazer um pente fino para saber quão crível é o contrato que vai se assinar. Então a esporte bete está regulamentada, está registrada. E em tese é muito mais forte do que a esporte da sorte, né? Que não está com essa sorte toda, né? Porque a gente acabou de ver. Ela pode fechar a partir de 11 de outubro, né? Mas o Palmeiras vai fazer o processo de pente fino. O que significa que pode chegar à conclusão de que é melhor não ter uma bete, dependendo, né? Que é melhor ter uma outra empresa de outro segmento que também está participando. E eventualmente parece mais distante essa possibilidade, né? Não está totalmente descartada. A Crefisa tem uma cláusula que diz que pode cobrir uma oferta. Então quer dizer, de repente o cara vem aí com uma oferta muito forte. A Crefisa, não, eu vou cobrir a oferta. Eu acho difícil, porque a Leila já deu a entender que não quer mais ficar com a Crefisa patrocinando o Palmeiras, né? E tudo isso está em aberto. Embora a possibilidade mais concreta seja de um novo patrocínio, Master, no ano que vem. E a Crefisa e a Fã manterem a manga ou na homoplata, né? Eu acho que isso continua pagando menos, né? E o Palmeiras, de repente, valoriza mais a camisa. Vamos aguardar para quem que seja aí. Pelo jeito, a esporte da sorte vai ter que se retirar, né? E uma notícia curiosa aqui é sobre o São Paulo. O São Paulo vai ter show do Bruno Mars lá no Murumbis, né? E aí, cara, aquele negócio, né, cara? Tanto que se criticava o Palmeiras, do Allianz Parque e tal, o São Paulo entrou nessa, né? Porque precisa de grana, né, velho? Acho que a grana que vem nesses shows aí parece que é maior até do que das bilheterias de futebol. Só para você ter uma ideia, quanto que você fatura numa bilheteria muito forte aí? Três milhões? Quando é muito alto, né? Dois milhões e meio, dois milhões, né? E aí, cara, o São Paulo, nesses três shows do Bruno Mars aí, ele estima lucrar doze milhões com as apresentações. Lucrar! Não é ter a bilheteria, tirar os custos e tal. Olha, vai lucrar muito mais do que futebol, cara. Esse valor é um extra no contrato que está assinado lá com a empresa que faz os shows, a tal da Live Nation. Então, o São Paulo parece que tem um contrato de 60 milhões com o cara e aí tem mais essa grana aí que entra por show, cara. Entendeu? Aí o cara faz mesmo, o cara arruma outro estádio. Fica muito mais barato. O São Paulo estava querendo mandar o jogo lá na Vila Belmiro. O Eze, mudou até o nome lá agora. É, não é mais Vila Belmiro, é Naming Rights agora, não lembro quem que é. Sei que queria mandar lá e o Santos parece que negou, não vai deixar o São Paulo mandar o jogo lá. Aí vai ter que procurar outro campo pra mandar, porque no Murumbi vai ter show. E show dá muito mais dinheiro. É fazer o quê, né? É a nossa realidade aí, né? Do capitalismo, né? Onde tem mais dinheiro, é o que manda. Outra notícia curiosa do Corinthians é o seguinte. Lembra daquele hino do Corinthians? Salve o Corinthians, o campeão dos campeões. Acho que estou cantando isso aqui. Pois é, mas é uma música que marcou muitas gerações, né? Muitas gerações. Eu, quando era criança, carnaval, naquelas, quando a gente fazia marchinha, né? Tinha marchinha de carnaval e você ia no clube e ficava rodando, né? Todo mundo aí. Essa música tocava, cara. Aí o cara fazia, rodava todo o time. Colocava lá, salve o Corinthians, salve o Palmeiras, salve o São Paulo, salve o Santos. Na minha cidade, apesar de ser do estado do Paraná, que é divisa com São Paulo, onde eu nasci e cresci, lá todo mundo torce para o time de São Paulo. Então, no dia de carnaval, no clube, todo mundo lá, né? Abraçadinho, né? Salve o Corinthians. E aí depois, e o Palmeiras? Salve o Palmeiras. E assim por diante. O cara fazia essa brincadeira. O fato é o seguinte, que o Corinthians estava com uma ação na justiça para poder usar o hino, cara. O campeão dos campeões, né? A justiça deu razão ao Corinthians reconhecer o direito do clube usar livremente o hino campeão dos campeões. Eu nem sabia que tinha esse negócio que estava nesse rolo, cara. E o hino foi composto em 1952 pelo radialista Lauro Dávila, que morreu em 85 aos 77 anos. A decisão foi tomada pela juíza Marcela Restum em uma ação aberta pelo clube, pelo Corinthians, contra as editoras Corisco e Musiclave, que alegam que o clube não tem direito sobre a música. Segundo as editoras, o hino pertence aos herdeiros do radialista, o que é normal, né? Com quem teria um contrato de sessão de direitos autorais. Na ação, o clube afirmou ter feito um acordo verbal com o radialista, que assegurou ao Corinthians o direito de usar livremente a música lá, cara. A contrapartida seria potencializar a projeção do nome do cara, do compositor. Então o Corinthians fez isso, mas durante todos esses anos, a obra Campeão dos Campeões, já rebatizada como o hino do Corinthians, se tornou popularíssima no Brasil e no exterior, ultrapassando em muito os limites da criação e de seu autor. É, realmente, é o que eu falei, cara. No carnaval, sempre tinha essa brincadeira. Baile, a vez, baile, o cara começava a cantar Salve o Corinthians, Salve o Palmeiras, usava pra todos os times isso aí. De tão popular que é essa música, né? Então, assim, ao dar razão ao Corinthians, a juíza afirmou que a utilização do hino pelo clube é fato notório há décadas. E o que não deixa de ser verdade. Então o Corinthians agora tá livre pra usar, não precisa pagar mais nada pra ninguém, não precisa pagar Reut, nada. Então o Corinthians tá com o seu hino, eu acho que... É até interessante, né? Eu entendo o lado da família também, né? É complicado, né? De repente o Corinthians podia fazer um acordo, né? Tentar um acordo e pagar uma porcentagem, uma graninha ali, né? Porque é justo também, né? É assim que funciona, cara. É assim que funciona. Hoje você cria uma música e você registra ela pra quem for tocado, tem que pagar uma grana. Existe o royalty da música, né? Mas é claro que isso aí no Brasil é meio complicado até de fiscalizar isso, né? Mas no caso de um hino desse que é tão popular, não tem como os caras segurar. Aí tiveram que entrar na justiça mesmo. E falando em Flamengo agora, eu vi um vídeo aí do Luxemburgo, cara. Luxemburgo falando sobre a demissão do Tite e falando qual que ele acha que foi um dos maiores erros do Tite, né, cara? No comando do Flamengo aí. E uma das coisas que ele falou é a questão do Gabigol, né, cara? E eu até entendi o que ele falou, cara. Achei... Não concordando 100%, mas eu entendi e concordei em parte, né? Porque o Tite realmente deu uma ignorada no Gabigol, né? Aí com a lesão do Pedro tem que ser o Gabigol, cara. Não tem essa, né? E aí deixa o Gabigol de fora e no entendimento do Luxemburgo o Gabigol é craque. E o craque ele sempre... Às vezes pode até meio não tá 100%, tá um pouco machucado, às vezes não tá muito motivado, mas ele num lance ele pode resolver o jogo. E isso ele tem razão, cara. Agora, se o cara tá muito machucado, mas não adianta também colocar o cara machucado lá que vai só piorar a situação do cara. Mas o que eu entendi que ele falou também é que às vezes ele coloca o cara lá e fala ó, não corre. Fica aí. A hora que você sentir que dá pra fazer alguma coisa, você vai lá e faz e resolve. E muitas vezes, cara, quando o cara é craque, ele realmente resolve, né? Isso acontece. A gente já cansou de ver isso, né? Então, de repente, lá na cabeça dele, eu acho que o Tite faltou essa ousadia pro Tite, faltou esse improviso que o Tite poderia ter feito e confiar mais no craque que é o Gabigol, né? Mas, de repente, levou mais pro lado pessoal, que a gente sabe, né? Teve aquela questão da seleção brasileira, do Gabigol xingando o Tite lá quando o Flamengo ganhou a Libertadores e falou um monte de coisa, né? Aí o comportamento do Gabigol também não tava muito legal, né? De repente, até por causa do Tite mesmo, deu todo esse rolo, né? Imagino eu, o clima não tava bom entre os dois, ele meio que deu um foda-se, né? Essa que é a verdade, né? Mas aí, o Luxemburgo veio e soltou essa daí. E a torcida, muita gente concordou e muita gente não concordou também, né? Isso é normal, né? Tem um torcedor que falou assim, ó. Falou o cara que nos últimos anos só fez trabalho bom. Realmente, né, cara? Realmente, né? É complicado, né? O Luxemburgo, realmente, nos últimos trabalhos dele não foram bons. No Palmeiras mesmo, o último trabalho dele foi horrível, né? Na verdade, só empatava, empatava, empatava. Chegou até falar aquela máxima lá, né? O erro de... O medo de ganhar... Não, o medo de perder tira a vontade de ganhar. Aí matou de vez, né, velho? Então, complicado, né? Aquele negócio, né, cara? Chega a carreira do cara, ela tem altos e baixos, né? E, de repente, esses mais velhos do Brasil aí não estão conseguindo mais manter um trabalho novo. Até porque é aquilo que eu falei pra você. Antigamente, antigamente, isso... E essa fala do Luxemburgo fala muito isso, né? Expõe muito isso. Ele contava com o jogador pra resolver as partidas. Por isso que ele colocava o craque. Mas hoje a gente não tem craque quase, cara. Esse que é o problema. O Brasil hoje não tem craque. Então essa molecada nova, essa geração nova aí, ela precisa ser orientada. E os técnicos brasileiros estavam acostumados não... A orientação deles, vai lá e joga e resolve. Faz o que você sabe fazer aí. É incentivo, né? Aí hoje não. Hoje tem que treinar, posicionamento, marcação, esquema tático. Vai e volta. Ó, faz aquilo, faz aquilo. Não faz isso, não. Faz aquilo, entendeu? Hoje é assim. Os caras são muito robô. Eu sempre falo isso aqui, né? Mas o Luxemburgo ainda tem aquela de achar que o craque vai resolver tudo. Resolve. Também acho que resolve. Mas o futebol de hoje complicou um pouco mais, né? Os craques, às vezes, não tem tanto espaço. Porque os caras apanham também. Se o cara for muito craque, ele apanha. E se ele não marcar, o outro time vai lá e marca, velho. Complicado esse negócio aí. Então, o Luxemburgo dando a opinião dele. É válido entender parte, como eu falei, né? Reconcordo em parte e discordo em outras partes. E falando em elenco do Flamengo. O Zinho, né? ESPN, né? Ex-Flamengo. Ex-Palmeiras, né? Ex-Seleção Brasileira. O Tetra, como ele é chamado lá na ESPN. Ele considera o Flamengo um elenco muito qualificado. Mas hoje ele não considera o melhor elenco do futebol brasileiro. Ele fala assim, em razão dos inúmeros desfalques, ele ficou enfraquecido, sobretudo com a ausência de Pedro, que é o principal artilheiro da temporada. Ele entende que o Botafogo vive um momento mais positivo em comparação ao rival, além de ter em seu elenco atletas também de altíssimo nível. Entre aspas, neste momento não é o melhor. Com Cebolinha, Pedro e Vinha machucado, os outros que estão fora, eu acho que o elenco do Flamengo, neste momento, está igual ao dos outros aí. Só que não está vivendo o melhor momento. O melhor momento hoje é do Botafogo. Pega o elenco do Botafogo. É, o elenco do Botafogo, claro, né? Foi investido aí quase 400 milhões de reais. Só que aquele negócio, né? O Botafogo hoje está no melhor momento, mas vai ganhar alguma coisa? Quem garante que o Botafogo vai ganhar a Libertadores? Eu vou falar bem melhor para você, ele vai sofrer com o Penharol. Se jogar o que jogou contra o São Paulo, o Botafogo não passa do Penharol. E é bem perigoso ainda perder o brasileiro para o Palmeiras. E aí você imagina só o que vai acontecer lá e lá no Botafogo, velho. Os caras não ganham brasileiro e não ganham Libertadores com um elenco de quase 400 milhões de reais investidos neste ano. O elenco deve valer mais. Você está louco, né? Eu acho ainda que o Flamengo é o melhor elenco do Brasil, tá? Botafogo pode estar num momento muito bom. Tem um elenco muito forte, mas, cara, não é melhor que o do Flamengo. Acho que o Botafogo tem que jogar mais. Para se provar que é o melhor elenco do Brasil, ele tem que ganhar. Mas não está ganhando, né? Por enquanto, está até meio que apengando, na minha opinião. No Brasileiro, está um ponto na frente do Palmeiras. E aí na Libertadores, cara, vai pegar o Penharol, que eliminou o Flamengo. E o Penharol, que é o osso duro de ruer, cara. E o Botafogo, se estiver lá, esperando que o Penharol vai atacar, para o Botafogo contra-atacar, que é o forte do Botafogo, esquece. Não vai acontecer. O que você acha? Coloca no comentário aí a sua opinião. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho